Mário, a gente tem que conversar. Deixa em paz, Benjamin, eu já disse. O que você fez aqui, Mário? Podia ter matado meu irmão. Você sabe que o escorpião é um dos perigosos. Eu sei muito bem. E era isso que eu queria. Matar os seus irmãos. Eles não prestam, deveriam morrer. Não acredito no que estou ouvindo. Você enlouqueceu. Nossa família acolheu você e sua mãe. O dono de vocês esses anos todos. Como pode querer matar meus irmãos? Eles mataram meu pai. Destruíram minha cidade. Eu era pequena, mas minha mãe sempre me contou o quanto a nossa família era feliz. Eles se amavam de verdade. Eu sinto muito. Quem sente sou eu e minha mãe, Benjamin. Quantas vezes eu acordei com o choro baixinho dela naquela tenda. Ela só foi rir. Eu sei. Ele não merecia morrer. Ninguém daquela cidade merecia. E os culpados são seus irmãos, Benjamin. E eles vão pagar pelo que fizeram. Você vai ver. Eu sei. Legenda Adriana Zanotto